Opa aí galera, beleza? Então estou trazendo para vocês as últimas novidades do Comic-Con 2019 e também do Insaka Friends 2019. Vamos lá, vamos para o parque, né? Vamos para o parque da notícia do Jack Stripador. A Comic-Con 2019 irá acontecer entre os dias 5 a 10 de dezembro aqui em São Paulo, na São Paulo Expo. E olha só o que já tem aberto, confirmadíssimo o ator David Yost irá fazer presença aqui no Brasil. E para quem não conhece ou não lembra, o David Yost, ele fez o Billy, o Ranger Azul, na série clássica de Thor Rangers. Também confirmadíssimo o Lino de Salvo, que é o responsável pelo filme, o filme, confirmou a presença Gal Gadot, que é a atriz, junto com a diretora, Patty Jenkins, estarão fazendo o lançamento e a divulgação do filme Mulher Maravilha 1984. E elas vão comentar tudo sobre esse projeto, tudo o que vai rolar. E para quem não conhece, Gal Gadot, ela é conhecida por ter feito, é claro, Mulher Maravilha, mas, começando sua participação em Batman vs Superman, A Ordem da Justiça. Patty Jenkins, quem não conhece, ela trabalha num filme chamado Monster, que é um docudrama que rendeu o Oscar de melhor atriz para a Charlize Theron. Há uma baita novidade, que na qual vocês vão adorar, no Comic Con Experience 2019. Estarão participando as atrizes principais, junto com a diretora, do filme Aves de Rapina, que será lançado em Fevereiro de 2020, no ano que vem. E o elenco, as principais, as atrizes. Margaret Robby, Ella J. Basco, Rose Berries, Mary Elizabeth Winstead, e Johnny Smollett Bell, estarão fazendo a produção Aves Divina, A Letina e Sonia, Emancipação Fabulosa. E, claro, com a minha diretora, Cat Eo, estarão fazendo a presença, e divulgarão esse projeto maravilhoso. E, para finalizar, também tem a Cass Van Punt, ela é uma gostaria de Alfa Muita, e Cosmogônia de tempo integral, e é uma pessoa que conseguiu trazer personagens históricos e fictícios. Cosmogônia de Rapina, e é uma pessoa que conseguiu trazer personagens históricos e fictícios, junto com seu namorado, Marcelo. E, também, ela organiza por todos os cosplays, desde 2007, para diversas eventos da cultura pop, na Alemanha. Eles vieram diretamente da Alemanha. e atuou como juíza internacional, na GIF Awards, em Los Angeles, a Gamescom, e a Threadcom. E, já estão abertas as votações, para o concurso do cosplay de voto popular. Elegem seus candidatos, quem vocês acham os melhores. Beleza? E, agora, entrando para o Ressaca Friends, olha só o que nós vamos ter de novidade. Em primeiro lugar, já entrou um lote de R$ 60,00 de ingresso. E, temos como atração confirmadíssima, o diretor, professor da Tokyo Digital Hollywood University, de Hashimiro Furukawa. E, temos a participação do mangaká de Welcome to NHK Assassin's Creed Awakening, Kenji Oiwa, Marcelo Campos, que estará fazendo uma palestra especial no dia 22. Quem não conhece, quem sabe, Marcelo Campos, é o culpador do jogo. Tranks, Dragon Ball, Edward Henry, Moody Iris, e Yugi Moto. E, vale a pena lembrar, de a primeira atração já confirmadíssima, a atriz, que fez a Danyfi, Sayoku Hajiwara, que estará fazendo presença, novo em Saka Friends, eu prometo, vai ser, imperdível. Saka Friends 2019, estará acontecendo entre os dias, 21 e 22 de dezembro. Beleza? Então, fiquem ligados, fiquem espertos, com todas as novidades, que estarão vindo aqui, no Diamante Studios. Eu peço para todos, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, apete o sininho, verifiquem em sua inscrição, e, vamos lá! Forte abraço, e, até a próxima! Tchau! Tchau!